. 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 Na área, na área! Na área, na área! Olha o lado! Valeu! Oxe, meu velho! Não! Pode dar a joga, né? Pode dar a joga, né? Pode dar a joga, né? O Xabayana não fez o gol contra ele! Fiz gol, moço! Fácil! 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 Gente, vamos jogar! Agora a pouco com o Alan entrar O Alan estava tendo pela voz e eu também para o jogo Vai entrar no campo e já tá suando Vou voltar o segundo, ó Renan, cheguei! Vai demorar, né? Só no que vem Vou voltar Só voltar o segundo Vou voltar o segundo Vai tentar fora Vai tentar fora Foi, vacilo! Vai do lado Forra! É nóis! É nóis de marcar Lá em Salvador É nóis de marcar É nóis de marcar Sobrano, né? Sobrano! Tá indo bem que você vem jogando Você vê essa passa raiva Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Uaah! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Papai! Olha o Ed aí O Duca já aqui, ó! Vai, tá vendo? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Já fala já? Não, nem? Dá, vem! Vamos lá, peguei. Com o lado de baixo. Está bem, antes. Olha o quinto aqui, mano. Vai ganhar isso, cara. Ele deu de cinco prazer. Um, dois, dois. E aí? Vai errado, vai errado! Vai, vai, senhor. Vamos lá, vamos lá. Vem, galera. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bola, 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 vai, vai, coquinho, vai coquinho Bola ali, bola, bola, bola ali, ó Lá, lá, lá Nádia, Nádia Aldo, Aldo Tá se empurrando, Sirei Um só, um só, gente Continua, Alain, para não Segundo palco, tá errado Faldo Fez dois conversa Amor de Deus Nego mole, cozido, morto, mududo Meu pai tomando quem é mais para o seu andar Nem veio, nem vem mais No último jogo, até a manhã de Deus, tá xingando de mim Verdade, eu tava sentado lá, eu tava falando O homem nunca foi na fuga Olha lá Tá tosse na bunda aí, negão Vamos, vai, Alain, vem, vai Vamos, errada, ali, lá Aí, ó, vamos, tira Vai, 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 vai Vai, 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 vai Morre, meu Morre, meu Morre, velho Morre, velho Morre, velho Morre, velho Morre, eu tô confundindo, ó Tá arrumando a rede agora, né Tá arrumando a rede agora, né Tchau, meu pai, hein Ô, vamos ao Budoninho, tá Eu tô de técnico Vai dar o Budoninho De 500 é o moço, também De 500 é o moço, também Ah, dá Porque os caras são ruins, né Você quer, Alquim? E? O Bruninho tá indo Bora, amor Opa, opa, opa! Não tem nada, mas nacionalismo Ih, olha lá Opa, oi, 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 oi Mas, mano, oi, 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 oi Não foi, oi, oi, oi Oi, 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 oi Mas, incidente, não é que escapar de uma coisa, velho Oi, 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 oi Antes de você dar uma mandada, nem é, não sai um negócio, não Então, se foi isso Que sorte, tá, filho Ai, meu irmão Ai, meu irmão Ai, tio, tia aqui é posição Tio, tia aqui é posição Não tem ruído nenhuma Tia aqui é posição Vai lá, tia aqui é posição Tia aqui é posição Tocou em algum lugar porque Ok. Alba hoe je deurau? A un duk hai, je voue om veder. Da duk je. Om parai toka bossa, to podrši tam pras, a ju gaes dati ne. I z Borderlandsijas? Njubavaj ja nepras, da. Doberi minnok, a o grobim tak pra mi se! O que é que é cheiro? 600 não, velho. É pra que é cheiro. Metade, metade só um lindo, velho. É 600 cada um. Fazer por dois, filho. Você não pode olhar um dos dois. Aí tem que ver na cara dela. É 600 cada um, velho. Cadê ele? É que ele tem que fazer também. Tá bom. Olha lá. Mas mandei fazer primeiro. Capricha! Imagina se eu não vou e depois come que é meu mesmo. Vamos ver se é que é jeito. Ah, você já? Isso aqui é impossível. Assim você tem que ter ido ver o parto. Mas se você nasceu, ver antes e ver depois. Não vai tentar nada. Ah, já sei também. Oh! Eu vou correr errado ali. Deixa eu ver. Ah, vai. Ah, uns 20? Vai do que, vai do que. Vai! Vai! Cheio, cheio. Que? Vai caer, vai caer. Nossa! Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Na área. Perde! Joga no cozido aí, ó. Nego morto. Nego pontudo. Bora, bora. Bora, bora. Vamos lá atrás, bora. Ah, bora. Bora, bora. Ei! Oh! Pode me tirar já. Vai de quem? Vai de quem? Vai de quem? Vai? Rápido. Vai, hein? Não. Oh, tem uma boquinha agora já. Olha lá, soltei na pé da bola. Eu sou o técnico e eu tenho que gravar. Vai, levanta a bola. Ele é que é seu o robôzinho agora. Oh! Tá preocupado. Vai lá. Ixi. Cuidado, minha liguta! Cuidado, hein! Vai lá. Lá fora de novo. Joga a mão! Aí! Meu Deus do céu! Só tá cagado. Vai lá, chama ele. O que que você fala no equipo? O... O do zoológico... O que que você tá aí no equipo? O... 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 O que eu não acho, ó? Eu não acho, ó. Chama o Lucas. Não, eu vou jogar na fã não. Ah, então joga até 10 minutos no seu baiano. Pera, foca, fale. Pera, foca, fale. Pera, foca, fale. Pala no fundo do seu baiano. Pera, foca, fale. Foi mesmo, né? Não, não. Joga aí, Fih! Joga aí! Joga no buraco aí! Joga aqui! Vem aqui! Aqui em cima! Tá bom de mim esse baiano! A outra tá aqui do lado de dentro! Vem cá! Vem cá! Vem cá com a bola! Vem cá! Vem cá! Ei! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tô mordando aqui! Só que o jogo tá... Ô, Chiri! Só que o jogo tá comprido! Falta 5! Foi 5! Pode! Vai jogar, macaco! Vai dentro! Vai entrar! JANU! Você me foi! Fecha a linha! Fecha a linha! Fortão! Fortão! Fortão clínico! Fortão clínico! Pô, pô, pô! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Para, macaco! Na área! E aí o que? Sai da bola! Ficou no gol! Olha o gol! O gol, Reguinho! Rapaz, o jeito que você chuta! Ei! 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 O que é isso aqui? Vai, entra! Doeu! Não, para aqui embaixo, Reguinho, dá bola! Entra! Entra, Drogo! Vai entrar no que? A hora que alguém cansar e me chamar aí, ô! Ei! 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 Costa! Vai, entra na gola! Achou a chance na área! Vai, vai, vai! Nego mole! Nego mole! Na área! Na segunda! Na segunda! Vamos! Cacanhar! 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 Oh, oh, oh! Porra! Vai dar falta, Luquinha! Oh! Joga ele lá na... Na que bancada! Cacanhar! Desceram! Cacanhar! ... Desceram! Pá, para você ver! Eu tento ir lá! Gente! É! Pá, para você ver! A gente já achou um gol, vamos! Vai, levanta! Linda bola, Luiz! Então já quis pegar quem só te chega e não quer jogar mais. Os dois tem que ganhar. A gente tem uma história cada um. Então, mas só de gol, coisa tem mais. Bom dinheiro tá fácil, só de gol. Só o Viginho, hein? Vamo! 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 Pode ir! Pode ir! O que você tá fazendo? Pedeira aí. Pedeira aí. Vamo! Matou todo mundo, mano! Ele é louco esse rapaz, velho! Vamo, velho! Tem gente que tem que correr aí, ó! Vamo, gente! Alguém entra! Vamo! Vamo, gente! Alguém entra! Vamo! 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 Pega sua perna, então! Toma! Pega, chão! Pega! Pega! Sama aqui, chama seu baiano! O que é? Caiu? Vai, né? Vai! Vamo! Mexa logo! Eu já cansei trocou de levantar! Chama, seu baiano! Vai abrir! a gente mandou abrir vai acha falou pode abrir aleluia vai chegar na frente baiano vai pra cima vai pra cima vai pra cima vai pra cima na área na área na área isso! vai aqui, vai vamos! Nego mole, nego bom tudo, corre! Vai, 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 vai! Escanteio, Siri! Na área! Alga o lado! Aqui, aqui, aqui! Nossa, nossa, Siri é preto! Ai, que preto é! Vai na área! Vai na área! Só casca, para trás! Vai pra cima! Pra cima, Du! Aí, ó! Aí, ó! Valeu! Ah, não sei o que ele tá falando! De novo, Vinícius, tá falando? Rapaz, do céu! Dá no... No mano, Alex! Fica no puta! Fica no puta! Fica no puta! Fica no puta! Fica noAU Ai, crianças! Mãe a dormir com a grada! Opa! Um mau Eis! Ah! Olha o gol, Alex! Vai, cara! Vai, friends! Vai dentro, vai dentro! O que que é? Nossa bolinha!